Aí aqui eles trabalham pro topo Não sofra pra eles Não sofra pra ele Não sofra pra ele Não sofra pra ele Não sofra pra ele É de onde? Tem um exemplo que tem que ter lidado É de onde? Não sofra pra ele Agora depois o ele Põe pra ele Nossó Valeu, Cicapê!